Alexandre XRE300 e hoje testando aqui o controle remoto da GoPro Facilidades de uso e mais segurança ao pilotar Mais um final de semana, mais um passeio aqui no estado de Pernambuco Ali na frente vamos pegar as obras da BR-232 Requalificação e ampliação da rodovia Possivelmente vai ter algum tráfego de veículos Estamos aqui na VES650 Touré Branco Pérola ou perolizado, quem sabe Ano 2018 E como hoje é sábado o trânsito tão legal aqui Tem um desvio ali na frente para as obras Esse vídeo está sendo gravado em março, março de 2022 Quebraram a divisória entre pistas E aqui é a via local Vão quebrar também o asfalto e as placas velhas que tem aí e vão reconstruir É o trecho que vai lá do acesso da A408 até A101 Vão triplicar para diminuir o tempo de espera no congestionamento E aí 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 Se transitou aqui todinho Por causa daquele A polícia rodoviária está ali Fazendo atendimento Que com o controle da Gopro Que eu posso ver o tempo do vídeo faz fácil Enquanto Existe E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E devido a quilometragem verificar folga de válvulas. E logicamente a oficina não poderia deixar de deixar um probleminha. E foi vazamento na junta do cabeçote, onde mexeram, né? Tá melando de óleo o cabeçote da moto. Meu velho. O que dizer, né? Aí eu vou levar lá pra eles fazerem o serviço em garantia. Vamos lá. 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 Tem uma carreta ali parada perto do viaduto, acredito que o sistema de segurança dela atuou e desligou o motor. Aqui é o tempinho. Nove minutinhos. Grande efeito. Ótimo, você ganhou muito tempo. Eu tô pensando em colocar o controle aqui, o controle da câmera. Fica bem melhor, mais visível do que no braço. Mas eu não coloquei agora porque essa cinta aqui, ela é apropriada pro braço, o tamanho dela. Aí aqui ela não ataca. Aí eu vou ter que fazer uma adaptação. Aí fica legal ela aqui, ó. Fica bem visível mesmo. Eu não tenho que olhar pro braço, nem tirar o braço do acelerador. Então completou aí dez minutinhos. Vou fechar o vídeo por aqui e... Encontro você no próximo vídeo. Possivelmente vou estar publicando esses vídeos aí todo domingo. Um vídeo por semana. Assista o vídeo. E compartilhe com os amigos. Valeu. Show de bola, meu velho. Aquele abraço.